Olá, crianças! Vamos aqui ver um processo de um desenho, que aí também vai ser da criação de vocês, mas eu vou dar um exemplo de como poderia ser feito um desenho com o tema do Natal, né? Então, vocês lembram daquele presépio que tinha a casinha, né? Do estábulo. E aí vocês podem fazer assim, ó. A casa, ela tem esse símbolo de proteção, né? Então, vocês podem fazer assim, uma casa, pode ser grande ou pequena. Aí a gente tem aqui uma forma triangular, tá? E aí, a gente pode colocar aqui os personagens Maria e José e Cristo na manjedoura. A manjedoura aqui, ó, no meio, ó, tá vendo? Manjedoura no meio. E aí tem um suportezinho. E aí a gente coloca aqui o bebê. Precisa botar muitos detalhes, porque nesse ângulo de visão, é... Nesse ângulo de visão, é... A gente não vê o bebê, a gente sugere que tem um bebê ali dentro, tá? E essa aqui é as palhinhas, ó, em volta dele, tá? E aí, pintando aqui... Eu tô usando giz de cera, mas vocês podem usar outros tipos de materiais, tá, gente? E aí eu pinto aqui a manjedoura. E vamos lá fazer Maria. É... Ó, não tem muito mistério. Vocês coloquem a cabeça. Tô fazendo da forma mais simples pra vocês entenderem que não é tão complexo fazer isso, tá, gente? Faz um manto azul, tá bom? O rosto. E aí, é... O manto você vai pintar de azul a parte de cima, né? Que ela é representada sempre com o manto azul. A Maria, mãe de Jesus. E o José, normalmente, é representado na cor marrom, né? Ele tá aqui, ó... Deixa eu pegar um pretinho que tem ponta. Deixa eu ver aqui, ó... Deixa eu pegar um pretinho que tem ponta. Então, eu venho aqui, ó... Faço a cabeça. Também posso fazer essa forma aqui, ó... Que é simples. Só que aí, ele tem um negócio aqui, ó... Na cabeça. Que é... Que tá amarrado o paninho dele. É um paninho que tem na cabeça dele. Tá meio que amarrado aqui, ó. E aí, ele tem uma... Tipo, uma espécie de uma faixa que atravessa. Ele tem uma faixazinha que atravessa aqui o corpo dele. Tá, ó? E... E ele segura, normalmente... Mas aqui, ele não tá segurando o cajado. Porque já... Cristo já nasceu, né? Jesus já nasceu. E aí, vocês desenham os braços. A mão dele tá aqui, ó... E tem uma outra mão aqui. E... Ele tem barba, né? Então, a gente coloca a barbinha dele, ó... Ele tem muita barba. E isso aqui é aquele... Aquela parte de cima do... Do véu da cabeça dele, né? Os homens também usavam... Alguma coisa na cabeça. Eu vou pintar tudo de marrom mesmo. Deixar marronzinho. Tá? Olha lá. Olha lá. E aí, é... A gente vai fazer os detalhes dos personagens. Tá vendo aqui, ó? Já pintei o José. Né? Só botar a barbinha, né? Ele tem uma faixazinha aqui. De um pano. A roupinha é marrom. Aí, também tem um véuzinho. Só que é diferente da Maria. Isso aqui é um véu mais masculino. E a Maria tem um véu azul. Com vestido... Vermelhinho. A manjedoura, ó... Vocês veem... Que ali tá indicando que tem um bebê ali. Então, eu coloquei... Não dei muitos detalhes. Né? Nem dei muitos detalhes do rosto. Tá? Eu coloquei aqui, ó... Algumas formas circulares no céu. Pra poder deixar em branco. Eu vou pintar esse céu de azul bem escuro. E aí, eu vou deixar essas partes aqui em branco. Pra poder dar a ideia das estrelas. Então, crianças. Vocês estão vendo o céu, ó? Aquelas formas circulares pequenininhas. Eu fui pintando com giz de cera. E fui deixando em branco essas partes. Que aí, elas viram estrelas. Né? E aí, agora, só falta pintar essa parte aqui do chão. Então, já pintei a parte do chão. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do que poderia ser feito. Tá, gente? Isso eu só tô dando um exemplo. Mas vocês podem fazer o uso da imaginação de vocês. E criarem seu próprio desenho. Tá bom? Então, é... É... Um... 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 Boas festas pra vocês, né? É... Bom ano novo. Bom Natal. Tudo de bom pra vocês. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.